O Corinthians segue de olho no mercado da bola Visando reforçar a sua equipe Para o restante da temporada 2024 Cuejar, um dos nomes já mais falados Na última semana ou nas últimas semanas Pelo jeito está avançando as conversas Inclusive até com um salário milionário Para ter o volante de 31 anos Será que vai valer a pena esse salário pelo Cuejar? Nós vamos falar sobre isso, tá bom? O atacante Michael, que atuou no futebol árabe No Alguilau Antes parecia apenas interesse Agora tomou corpo E o Corinthians estuda fazer uma proposta Com a ajuda da patrocinadora A Esporte da Sorte Que destinou uma quantia para o Corinthians se reforçar Não nesse ano, durante os três anos Uma quantia específica e separada E também o atacante Wesley Pelo jeito Agora vai Wesley recebe proposta do mundo árabe E também do Notre Dame Forest Será que o Wesley vai escolher a Premier League E jogar junto com o Murilo E aquele traíra lá? Enfim Entre essas e outras notícias Você acompanha agora Aqui no nosso canal Na primeira edição Do Giro de Notícias do Corinthians Roda a vinheta, produção E é isso aí Fio Torcida Sejam todos bem-vindos Aqui ao nosso canal Eu sou o Mano Brito Já sabe, né? Deixa o like Se inscreva no canal E também usa A parte dos comentários aqui Para dar aquela moral para a gente E lembrando, hein? Hoje tem sorteio Hoje tem sorteio De um manto do Timão Para os membros do canal Você ainda pode participar É só virar membro Ou do plano Família MB Ou do plano Fiel Você virou membro Você participa hoje Na nossa live noturna Do sorteio Do manto do Coringão A sua escolha Ou branco Ou preto Bom Mas vamos de mercado da bola Tanto de saídas Quanto de chegadas, né? E um nome Que realmente parece Que vai deixar o Corinthians É o do atacante Wesley Que perdeu Não perdeu espaço, né? Mas caiu muito de rendimento Mas Está recebendo propostas Uma das propostas Que recebeu Foi do Al Nasser Nos últimos dias O Corinthians Viu cair Uma proposta De 25 milhões de euros 152 milhões de reais Do Al Nasser Da Arábia Saudita Por Wesley Entre os motivos A transferência Não avançou Por falta De acordo Entre os agentes Do jogador E os intermediários Do negócio O que consequentemente Também Acabou incomodando O clube saudita Então, ó O Al Nasser Ofereceu aí 25 milhões de euros Para ter o atacante Uma quantia Que é aquela Que eu sempre falei Para vocês Acho que é isso Que vai acontecer Mas Há empresários Não Não deu muito certo Porém Porém Surgiu hoje Uma informação Do Bruno Andrade Que o Nottingham Forest Equipe Lá da Inglaterra Que joga A Premier League Estaria interessado Em fazer a proposta Ao Coringão 18 milhões de euros Mais 3 milhões Em metas Então 18 Fixos E 3 milhões de euros Em metas Logicamente alcançadas Pelo jogador Pelo jogador No clube inglês Daria A proposta De 25 milhões É melhor Do que 20 21 Se o Corinthians Conseguir Chegar próximo Dos 25 milhões Acho que deve vender O atacante Wesley E você deixa No comentário O que você acha Lembrando Não foi o Corinthians Que não aceitou A proposta Do Al Nasser De acordo Só vou pegar aqui De quem foi a informação Lá do Al Nasser Foi o do Al Esporte De acordo Com a informação Foram os agentes Que são os empresários E os intermediários Ali Do jogador Do empresário Dele Com o time Darábia Saudita O Corinthians Pelo jeito Iria aceitar Os 25 milhões O que pegou Foi o empresário E os intermediários Já Na parte De chegadas Os nomes Que estão aí No radar Acho que todos Vocês sabem Michael Gonzalo Plata E o volante Cuejar Este último Que eu citei Ontem O Seu Mircavalho Trouxe uma informação Que o Corinthians Faz proposta Com salário De 2 milhões E meio De reais Por mês Para Cuejar O volante De 31 anos Recebe 12 milhões De dólares Lá na equipe Do Al Shabab O que dá 67 milhões De reais Por ano Ou seja 1 milhão De dólares É o salário Dele Lá na Arábia Saudita Você Transferindo Por real Dá 5,6 milhões De reais Então Caia Um pouco Vai A metade Disso Rapaziada É muito dinheiro Para um volante É muito dinheiro Para um volante Não acho Que o Corinthians Vai fazer Essa loucura De pagar 2 milhões E meio Respeito A informação Do Samir Carvalho Mas para mim Está bem Fora de um contexto Ainda mais hoje Do Corinthians Pagar 2 milhões E meio No volante Se fosse um atacante Um centroavante Renomado Eu até entenderia O salário Ser alto Ah mano Mas e se a empresa Vai ajudar E se não ajudar Também E é muito dinheiro Rapaziada 2 milhões E meio É muita grana Por salário Pelo Coedjar É bom Gostaria de ver No Corinthians Chega e joga Tudo isso É ponto a favor Do Coedjar Mas 2 milhões E meio Extrapola muito Muito A margem Do que é O futebol brasileiro Eu não falo nem do Corinthians Do que é o futebol brasileiro Pagar 2 milhões e meio Para um volante Que apenas é um bom jogador Nada mais do que isso E eu falo Investimento Se vai pagar esse salário Vai atrás de um centroavante Um atacante Pica Do futebol E você investe nele Mas uma vez eu falo A chegada do Coedjar Eu acho boa Precisamos de um cara Nesse meio campo Ainda com mais experiência Com rodagem É bom de bola Ele não é ruim É bom de bola É um homem de confiança Do Ramon Dias O Coentes pode ganhar Muitas coisas Até informação tática Com a chegada do Coedjar Mas no máximo ali Um milhãozinho e meio Máximo Estourando isso Mais do que isso Loucura E o que parecia Antes ser loucura E agora Parece que vai tomar forma É o Michael Ele está no Al-Rilau Tudo indica Que não vai ficar Nessa próxima temporada No futebol da Arábia Saudita Pretende talvez voltar ao Brasil Nós sabemos que o Flamengo Tem uma certa prioridade Pelo atacante Michael O Cruzeiro também está na briga A gente ouviu falar do Bahia Que poderia ter interesse E o Coringão Agora parece que vai De fato e de direito Entrar na disputa Com esses clubes A informação do meu timão É que o Corinthians Vai tentar A contratação do ponta Michael Que atualmente Joga no Al-Rilau Como eu falei O clube alvinegro Tem a concorrência De Cruzeiro E Flamengo E o jogador O Michael Ele tem um acerto Para rescindir O seu contrato Com a equipe Da Arábia Saudita O Corinthians pode Não estou dizendo que vai Pode usar Parte do dinheiro Daqueles 57 milhões Que foi destinado Da Esporte da Sorte Para compra de jogadores Para reforços O Corinthians pode usar Parte dessa grana Para trazer o Michael Lembrando Se o Michael Tem um acordo ali Para rescisão de contrato Talvez o Corinthians Não precise pagar Ao clube Talvez o Corinthians Passe fazer ali Apenas um acordo Entre Luvas e Salário Com o Michael Eu não sei Qual seria esse acordo Entre Michael E Al-Rilau Mas existe Essa possibilidade De uma rescisão Ou talvez O Al-Rilau Até liberando Com uma compensação Financeira Mas não me parece Compensação financeira Para o Al-Rilau Não chegando No total Nesse 57 milhões Mas e aí Fiel O que você acha Dos reforços Michael Tem o Gonzalo Plata Também Que o Corinthians Fez uma proposta O que a gente pode fazer Melhor Para ter esses três reforços Porque muda o time De patamar Concorda comigo? Família Deixe o seu like Se inscreva no canal Tá bom? E comenta aí O que você acha Desses reforços Tamo junto Muito obrigado Pela live Até a próxima E vai Corinthians Valeu Fiel É nóis Fui Tchau Tchau